Digo com o meu coração Antes mesmo que nos escondíssemos O Senhor já nos ouvirá escondido Este nosso encontro é hora do Senhor Digo em nós Nossos caminhos que foram passados O Senhor te escolheu pra mim E agora Digo em você Tua alegria Tua das vitórias Amor e amor 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 Amor e amor